Palavra da Verdade com Hernandes Dias Lopes Eu quero compartilhar com você hoje um dos assuntos mais empolgantes e absolutamente oportunos para os tempos em que estamos vivendo. A história não está à deriva e vamos basear esta mensagem em Apocalipse capítulo 4 verso 1. Vamos ouvir a leitura deste texto. Depois destas coisas olhei e eis não somente uma porta aberta no céu como também a primeira voz que ouvi como de trombeta ao falar comigo dizendo sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O apóstolo João foi o último representante do colégio apostólico. A igreja cristã estava vivendo os seus dias mais amargos desde o incêndio de Roma em 17 de julho do ano 64. A história estava como que humanamente falando à deriva. Cristão sendo crucificados, queimados vivos, jogados às feras. A igreja acuada, o sangue dos mártires regando a terra e a terra estava bêbada. Desta violência perpetrada contra os cristãos. Nessas alturas, João já estava no ocaso da vida. Já velho, sendo pastor em Éfeso, capital da Zé Menor. Quando Domiciano, que foi conhecido como um segundo Nero ou Nero Rede Vivo, o primeiro imperador a rogar para si o título de Senhor e Deus. Um homem que massacrou os cristãos com crueldade incomparável. Deporta o apóstolo João para esta colônia penal. Esta ilha do mar Egeu, a ilha de Pátimos. A ilha da morte. E ali, naquele cenário tão doloroso. Quando parecia que a igreja enfrentaria a batalha final e o inimigo estava massacrando, prevalecendo. João recebe uma revelação de Jesus Cristo. E o Senhor aparece para ele, em glória. Seus cabelos brancos como a neve, seus olhos como chamas de fogo, suas mãos segurando a igreja, seus pés como de bronze polido, sua voz como voz de muitas águas, seu rosto brilhando como o sol no seu fulgor. Quando João vê essa cena, ele cai como morta aos pés do Senhor Jesus. E o Senhor Jesus apõe a mão direita sobre ele e diz, não temas João, eu sou o primeiro, eu sou o último. Eu estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do inferno. E nesse momento, João então, depois de enviar, como Jesus ordenara que ele fizesse, carta às sete igrejas da Ásia, ele tem uma visão. Então, o céu se abre e ele é convidado e sobe para aqui e eu te mostrarei não as coisas que talvez aconteçam, não as coisas que podem acontecer, mas eu te mostrarei as coisas que devem acontecer. Ora, isso é da mais alta importância porque penso que aqui está uma segura filosofia da história. Alguns acham que a história está à deriva, que é um caminhão sem freio, ladeira abaixo, o fim é um desastre. Outros subscrevem a filosofia histórica dos gregos, que a história é cíclica e ela está dando voltas, voltas, não vai chegar a lugar nenhum. Mas aqui somos informados de que a história caminha para um fim, para um telos. A palavra telos no grego é fim, propósito. A história caminha para uma consumação e a consumação retrata a vitória retumbante de Cristo e da sua igreja. O mal não vencerá o bem, a mentira não vencerá a verdade, a injustiça não vencerá a justiça, as trevas não prevalecerão contra a luz, o diabo e seus asseclas não prevalecerão contra Cristo e a sua igreja. O fim já está determinado. Todos os inimigos estarão debaixo dos pés do Senhor Jesus e ele reinará supremo com a sua noiva. Aqueles que foram lavados e resgatados no seu sangue. Quando João sobe, ele tem a visão de alguém sentado no trono. Ele não ousa sequer descrever aquele que está sentado no trono. Apenas ele vê um brilho como de pedras preciosas. Seu trono está rodeado por um arco-íris que precede a tempestade. Porque Deus é o Deus da misericórdia antes de ser o Deus do juízo. Ele está sendo exaltado como aquele que é santo, santo, santo. Ele está sendo glorificado pelos seres angelicais e pela igreja glorificada. Ele é o criador de todas as coisas, a origem de todas as coisas. Foi ele quem chamou a existência as coisas que não existiam. Do nada ele tudo criou. Este vasto e insondável universo não é fruto, não é fruto do acaso. Também a matéria não é eterna. Também o mundo não é resultado de uma explosão cósmica, nem mesmo de uma evolução de milhões e milhões de anos. O mundo foi criado pelas mãos onipotentes do Deus Todo-Poderoso e é ele quem está assentado no trono. Ele levanta reinos, ele abate reinos, ele levanta reis, ele abate reis. Quem está com a história no controle das suas mãos não são os poderosos deste século. Nós estamos aí no bojo de uma guerra que massacrou tanta gente, que destruiu cidades, que trouxe horror aos olhos das nações, perplexidade, temor, abalando a economia mundial para todo lado. A crise chega. Mas os destinos da história não estão nas mãos de Putin, não estão nas mãos de Biden, não estão nas mãos da OTAN, não estão nas mãos da ONU, não estão nas mãos das nações poderosas deste tempo. A história está nas mãos de Deus. É ele quem vai conduzindo a história. Quando você chega no capítulo 5 do livro de Apocalipse, você encontra Deus assentado no trono. E ele tem nas suas mãos um livro, escrito por dentro e por fora, de todo selado com sete selos. E uma pergunta ecoa, quem é apto, quem é capaz de abrir o livro e de desatar os seus selos? Quem pode fazer isso? E essa pergunta, ela ecoa no céu, ela ecoa na terra, ela ecoa debaixo da terra. E nenhum anjo, e nenhum santo glorificado, e nenhum homem, por mais poderoso que seja, nenhum demônio, por mais tinhoso que seja, tem a capacidade de dar sentido à história da humanidade. João começa a chorar. Porque ele está sentindo que a história parece não ter sentido, não ter propósito, parece que a história está à deriva. Quando ele escuta uma voz, não chores João. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Quando João se volta para ver, ele vê um cordeiro como tinha sido morto. Ele vê o glorioso Filho de Deus, que morreu, que ressuscitou, que voltou para o céu, que está à destra de Deus, que tem as rédeas da história em suas poderosas mãos. E este que está sentado no trono, ele é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Você vai ver que no capítulo 4 tem o oratório da criação, no capítulo 5 de Apocalipse tem o oratório da redenção. E você encerra esta cena no capítulo 5 com todo o universo, com todas as criaturas que há no céu, que há na terra, que há no mar, que há em todo o universo. Estão juntando as suas vozes para celebrar louvores e honra e glória e força e poder àquele que está sentado no trono e ao Cordeiro de Deus. A história não está à deriva. A história caminha para a sua consumação. Quando os selos são abertos, você encontra Jesus na dianteira, cavalo vermelho, cavalo preto, cavalo amarelo, representando a guerra, representando a fome, representando a morte, representando a perseguição do mundo, a igreja. Depois você vê as trombetas soando, trazendo o juízo parcial de Deus ao mundo que perseguiu a igreja, caindo nos rios, nos mares, na terra, nos astros, nos homens. Mas sempre um juízo misturado com a misericórdia, porque Deus não só alerta os homens, mas dá a eles a chance de se arrependerem e se voltarem para Deus. Depois você encontra nos capítulos 12 a 14, o levantamento do quarteto do mal, o dragão no capítulo 12, o anticristo e o falso profeta no capítulo 13, a grande Babilônia no capítulo 14. E os inimigos de Deus se levantam e se aliam e se orquestram para atacar a Cristo, para atacar a igreja, mas eles são fragorosamente derrotados. A cena que você encontra nos capítulos 15 e 16 de Apocalipse é da consumação da cólera de Deus, com as sete taças da ira divina, chegou o grande dia do juízo. E aqueles que não se prepararam, aqueles que não se arrependeram, aqueles que não creram no Senhor Jesus, só lhes resta uma horrível expectação ou expectativa de juízo. Então, você verá nos capítulos 17, 18 e 19, que esses inimigos que se levantaram começam a cair. A queda da grande Babilônia no capítulo 17 e 18, que é o sistema político, econômico e religioso, corrompido. No capítulo 19, você tem uma cena bonita, sublime, majestosa, da segunda vinda de Cristo, o rei dos reis, o senhor dos senhores. E ele lançando no lago do fogo, o anticristo e o falso profeta. No capítulo 20, você retorna à cena do reinado daqueles que morreram e estão com Cristo, da limitação de Satanás, da cena do tribunal supremo, o grande dia do juízo, quando os mortos, grandes e pequenos, vão ressuscitar e vão comparecer perante o tribunal de Deus para serem julgados. E a Bíblia diz que, então, o senhor Jesus lançará no lago do fogo o diabo, a morte. E todos aqueles cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Sim, agora todos os inimigos estão debaixo dos seus pés. O que você vê em seguida? Que há novos céus e nova terra. Que Deus vem para armar o seu tabernáculo entre os homens. Que Deus vai enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Já não haverá dor, nem pranto, nem luto. E então nós estaremos para sempre com o senhor. Desfrutando das alegrias e das venturas da bem-aventurança eterna. Desfrutando da doce companhia de Jesus, contemplando-o face a face. Onde um mundo novo, novos céus e nova terra, onde habita a justiça, será o cenário da nossa vida para sempre. E sempre, e sempre, nada contaminado vai entrar lá. A história não está à deriva. A história caminha para a sua consumação. E nesta consumação, há a vitória plena, completa e final de Cristo e da sua igreja. De que lado você está? Você é um seguidor de Cristo? Você tem o seu nome escrito no livro da vida? Você já foi lavado no sangue do Cordeiro? Hoje é o dia da sua decisão. Renda-se a Jesus e receba dele a garantia da vida eterna. Eu vou orar com você. Deus, eu quero te agradecer o privilégio de expor a tua palavra. E eu te peço que tu apliques esta palavra ao coração de todos quantos nos assistem. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto